Fim de semana de muita chuva no litoral nordestino, os ventos úmidos que sopram do mar favorecem a formação de nuvens carregadas que provocam pancadas a qualquer hora do dia entre Alagoas e o Rio Grande do Norte. Na região sul sobe apenas na fronteira com Uruguai por causa de uma frente fria que não consegue avançar. Em todas as áreas amarelas do mapa o tempo fica firme e as temperaturas sobem bastante. Em Palmas a máxima chega aos 39 graus, em Cuiabá a temperatura alcança os 38 e no Rio de Janeiro a temperatura pode chegar aos 29 graus. Em São Paulo o fim de semana será de sol e tempo abafado, no sábado e no domingo faz 31 graus à tarde. Em Florianópolis faz 26 graus no sábado e 27 no domingo. Em Natal o tempo fica chuvoso durante o fim de semana, no sábado e no domingo a máxima chega aos 28 graus.